Música Como é que é pessoal? Sejam bem-vindos a mais um episódio de Pro Evolution Soccer 2018 para PC no modo rumo ao estrelado. Estamos na nossa quinta temporada aqui ao serviço do Real Madrid. Pessoal, ontem jogámos aqui a primeira mão da segunda ronda da Taça do Rei, da Copa del Rei contra aqui o Alcorcón que ganhámos por 4 a 1 na nossa casa. Hoje temos aqui a segunda mão. Por isso siga. Sem perder grande tempo. Vamos já embora. Vai ser agora, obviamente, Alcorcón-Real Madrid. Vai ser ao contrário. Vai ser na casa do Alcorcón. Vamos lá ver se conseguimos aqui um bom resultado como conseguimos ontem com um at-trick meu. Ontem foi o meu primeiro at-trick aqui em Espanha. ao serviço do Real Madrid. Foi bom. Foi bom. Foi muito bom. Foi muito bom aqui marcar um at-trick. Aliás, marcar um at-trick eu acho que é sempre bom em qualquer ocasião, não é? Está a concentração aqui dos jogadores. Ia ver se me passam mais a bola, não é? Sem eu ter que estar a pedir quase de joelhos, meu. O Madrid começa esta partida na frente depois da vitória na primeira mão em casa. E apesar de ainda termos 90 minutos para jogar, tudo parece estar em noção para esta equipa. Para este jogo, podemos aqui encará-lo um bocadinho mais nas calmas, não é? Um bocadinho mais na descontra. Então, men, já começam. Este Marcelo já entrou a dormir. Boa! 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 então não é nada como caraças para tantos tantos aqui também fui para o lado errado partiu todo meu Deus meu Deus meu Deus como é que isto é possível partiu todo aqui deitou e depois aqui um no meio de três assim é impossível assim é impossível assim milagres não existem aqui três defesas e um avançado deles e o avançado deles é que vai ganhar a bola e vai marcar o golo por amor de Deus eles conseguiram abrir o marcador oh Jimmy joga-se na extremidade do campo esta bola vai cair no miolo cruza de novo outro hipótese de gol é para o outro então men vocês estão completamente a dormir men como é que isto está 2-0 aos 20 minutos de jogo como é que isto está 2-0 é que eu não percebo não percebi isto sinceramente basicamente a fotocópia do golo anterior para isto agora não eram três eram quatro há bocado eram três agora eram quatro é pá se não men se não né sendo que é bocado não passamos isto o 4-1 da primeira mão não serviu de nada é pá o Jimmy então está a disparar voos também ok men Fónix o que é falta de quem men ah ok pronto manda um chutão lá para a frente eu não acredito nisto que eu tiro a bola ao guarda-redes mas a bola tem que ir para o lado exatamente ao posto onde eu estou Fónix ai ai bola jogada junto ao lateral o perigo já rondava foi um bom corte Bale mete um passo longo para o espaço manda uma bola comprida joga arrasteiro para as costas dos defesas então guarda-redes que agarra a bola caraças vamos a jogar muito a mal fogo fogo não consegue aliviar nossa onde é que tu vais tem calma contigo onde é que ele vai é pá o Jimmy já é a segunda vez que tu deixas a bola assim pela linha Fónix caraças não ganhem a bola não é preciso não é preciso ganharem a bola ganhou no capítulo físico e ficou com a bola Tony Cruz Isco Marcelo caraças pá fogo chuta isso Fogo, como é que a gente está a perder 2-0 neste jogo? E está dado o apito para o início da segunda metade. Estou numa situação muito perigosa. Se sofrem mais um gol... É para a Fónix mesmo. Tira, tira. Ah, bem está. Ó, tira. Boa. E aí, a Fónix, por amor de Deus, men. É pá, ganhem a bola, meu. Ganhem a porcaria da bola, men. E depois, ainda por cima, é falta. É falta... Eu gostava de saber que falta é que foi esta. Fogo, men. Vai tentar o golo. Foi por uma unha negra. Faltou um pouco mais de precisão neste lance. Tinha tudo para ser golo, mas o armato não foi perfeito. Tony Cruz, passe longo à procura de alguém. Caraca, asas para o guarda-redes, men. Procuram alguém mais adiante. Mete por cima das defesas. Ainda chegas? Ah, bem está. Não ganhemos bolas nenhumas, meu. Nada. Está tudo a dormir este. Neste jogo está tudo a dormir, men. Pode sair o tiro. E esta não entrou porque não calhou. Remate fraco. Porque eles remataram contra o defesa nosso, porque senão esta bola ia para lá dentro. Parto no turno toque. Cruza a bola. Esta equipa precisa de construir mais jogadas destas. Pode tentar de ler. Meu Deus. Meu Deus. Eu estou a ver. Eu estou a ver eles a marcar o 4. O 4-4 no total das duas mãos. Estou mesmo a ver. E nesse caso, se contar os gols fora, eles passam, porque eles têm um gol fora. E nós ainda não marcámos nenhum gol aqui. Nós precisamos de marcar um gol, meu. É pá, que passo é esse, men? Que era um bolasso, men. Que fogo. Ando a defesa. Olha para a área, a procura do melhor sítio para meter a bola. E consegue fazer o primeiro. Olha o remate. Está feito o gol. Toma. Nem sei como é que esta entrou, mas pimba. Lá para dentro. O que é que marcou? Morata. Bem, este gol veio descansar aqui um bocadinho a coisa, não é? Mas mesmo assim, esta exibição está uma nódula. Está uma nódula esta exibição, men. O guarda-redes esteve realmente muito mal neste lance. O resto da equipa nem quer acreditar. Foi ali uma recarguazinha. Foi ali uma recarguazinha. Pronto. Ação, men. Bora. Vamos lá empatar isto. Como é que isto não entra, men? Como, men? Então não merecia ter entrado. Fogo. Caraças. Não ganha-lhe nada, não ganha-lhe nada. Não deixe-se andar. Ainda bem que estava. Ainda bem que estava. O gajo demorou muito tempo a passar a arma. O guarda-redes dá um chutão na bola. Esta jogada tinha a aura do perigo, mas acaba com uma boa intersecção. Fogo, men. É impressionante. O jogo recomeça com o lançamento. E vamos ter mexidas no oiso das duas equipadas. O treinador percebeu que ele estava completamente esgotado. Já não tinha perdas para o que agora está jogando. Tira, 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 tira. É pá, tira, pá. Essa bola era para a gente ganhar aí logo, men. Aí a falta. Fogo, men. Por amor de Deus. Quando a gente ganha a bola, marcam falta, men. Boa. Bem. Isso é gol, men. Aí a fonex. Tinhas tempo para avançar mais, ó estúpido, pá. Fonex, men. E pá, isto faz-me estar a fazer uma confusão isto, men. Olha para isto. Está completamente sozinho, men. Pode avançar mais. Qual é a necessidade que ele tem que rematar dali, meu? E depois aqui, é um deles que ganha a bola e vê este é o nosso, men. Por amor de Deus, pá. Fonex. O que é isso daí, meu? O que é isso daí, meu? Fonex. Rápido a recuperar a bola. Caralho. Sérgio Ramos. Lanço junto à bandeirola. É perigoso. Benzema. Pedro. Caraças. Isso é uma rosca, men. É o apito que dá por terminamento. Pessoal, passámos esta eliminatória. Mas este jogo foi uma cagada, meu. Foi uma cagada mesmo este jogo, pá. Isto. Há alguma vez isto era para a gente perder 2-1. Por amor de Deus, men. Quer dizer, ganhamos 4-1 na primeira mão e depois vamos fazer isto, meu. Na segunda mão. Isto é uma vergonha, meu. É uma vergonha isto, men. Isto é uma vergonha. A equipa passa bem, mas foi muito mais importante a vitória na primeira mão. Ah, claro que foi. Senão, tenhamos ido à vida. Senão, tenhamos ido à vida. E pronto, pessoal. Temos então aqui o total das duas mãos. O resultado no total das duas mãos. Temos então aqui o Real Madrid. 5, Alcorcón, 3. Las Palmas, e neste caso, passou o Real Madrid, não é? Las Palmas, 3. Real Betis, 4. Passou o Real Betis. Real Sociedade, 4. Getafe, 0. Passou a Real Sociedade. Lorca, 3. Valência, 7. Ganda cabazada. Passou Valência, obviamente. Deportivo, 1. O Esca, 0. Passa o Deportivo. Tenerife, 2. Espanhol, 7. Passa o Espanhol. Alavés, 1. Osasuna, 0. Passa o Alavés. Valadolí, 0. Barcelona, 3. Passa o Barcelona. Sevilha, 5. Almeria, 3. Passa o Sevilha. Real Sporting, 1. Granada, 2. Passa o Granada. Celta de Vigo, 7. Raio Vallacano, 1. Passa o Celta de Vigo. Albacete, 0. Villarreal, 4. Passa o Villarreal. Atlético, 3. Reus, 1. Passa o Atlético. O Via de 1. Málaga, 4. Passa o Málaga. Eibar, 1. Leganes, 5. Passa o Leganes. E Córdoba, 0. Atlético de Madrid, 5. Passa o Atlético de Madrid. Ok. Quem é que nós vamos apanhar a seguir? Vamos apanhar o Real Betis. Pois é. Vamos aqui apanhar o Real Betis. Depois temos então aqui a Real Sociedade contra o Valencia. Temos o Deportivo contra o Espanhol. E temos o Alavés contra o Barcelona. Isto na coluna da esquerda. Aqui na coluna da direita temos o Sevilha contra o Granada. Temos o Celta de Vigo contra o Villarreal. Temos o Atlético contra o Málaga. E temos o Leganes contra o Atlético de Madrid. Exatamente. São esses os jogos então que vão ser... que se vão jogar na próxima fase. Pessoal, e agora? Temos mais um jogo complicado, não é? É na nossa casa, mas é contra. Olha, estou no banco. Estou no banco. Ainda por cima estou no banco. Espetáculo. Ok. E pronto, pessoal. Vamos então ficar por aqui. Espero que tenham gostado da passagem. Da nossa passagem à próxima fase na Taça do Rei. Ou na Copa del Rei, como vocês quiserem chamar. Se gostaram já sabem. Likezinho de apoio. Comentem para terem. Subscrevam o canal caso ainda não o tenham feito. Passem pela descrição do vídeo. Vão lá estar os links para os canais parceiros. Para as minhas redes sociais. E um link para descontos em jogos no site Instant Gaming. Ok, pessoal? Amanhã voltamos a ter aqui Liga dos Campeões. Vai ser a terceira jornada. E pelos vistos eu vou começar o jogo no banco. Não sei como é que isto vai ser. Mas vamos ver como é que ocorre. E se vamos entrar depois na segunda parte. Se não vamos, amanhã ficamos a saber. Ok, pessoal? Até amanhã. Fiquem bem. E fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho